Vamos embora então para o oitavo episódio da terceira temporada de Baraberto, episódio final dessa temporada, estou aqui com o meu roupão do Star Wars porque estou gravando de manhã esse episódio pela primeira vez de todos esses reacts, por quê? Porque o Baraberto lançou o último episódio num horário diferente, não avisou ninguém, inclusive não avisou nem a própria galera que cuida das redes sociais do Baraberto porque também divulgaram lá o horário do meio-dia e aí acabou saindo às 8 da noite e eu tive a oportunidade de acompanhar a final no bar oficial lá da Pernod junto com a equipe do programa, junto com os competidores como vocês sabem né, alguns dos competidores acabaram virando meus alunos aí recentemente e eles me convidaram para ir lá assistir com eles, então foi uma experiência muito legal então eu já vi esse episódio, eu vi numa confusão do caramba, um monte de gente, um barulho do caramba, mas eu vi, eu sei mais ou menos o que aconteceu mas eu achei legal, importante eu trazer o react mesmo assim, porque aí eu trago os comentários desse episódio né, o pessoal estava acompanhando aqui comigo gosta às vezes de ter esses comentários sobre a coquetelaria mesmo do programa, então é isso que vai rolar hoje, beleza? É isso aí, me segue no Instagram que está aparecendo aí na tela, dá um like no vídeo, se quiser já deixa no comentário aí para já me ajudar com o engajamento logo de cara aí, melhor ainda, vamos para o episódio aí, porque temos, olha, reviravoltas, temos doideiras nesse episódio hein, a prova inclusive ficou bem legal, vamos lá Os amantes de coquetelaria deram um verdadeiro show nessa temporada em provas que trouxeram o melhor da alta coquetelaria e que também desmistificaram o mundo dos drinks e duelos que exigiram a técnica, a criatividade e um jogo de cintura que um bartender amador precisa entregar a semifinal tirou os participantes do lugar comum Rochelle e Lívia foram tentar a última vaga para a final na saideira Lívia se despediu do jogo E agora os três finalistas estão prontos para tudo, porque só um deles vai sair do bar com o título de melhor bartender amador do Brasil Preparados para o final? Isso aí ó, hoje eu ganhei do Marcio de novo hein, Marcio tá aí de mecânico, eu tô de Star Wars maluco, não tem nem como competir aqui Foi fácil essa vai Sim E a emoção não faltou nessa competição né, desde o dia 1 Meu Deus do céu, todo episódio Um comentário, conheci, acabei conhecendo agora todos os competidores, todo mundo desde os primeiros lá que estavam nos primeiros episódios e tudo mais Todos os queridos né, pô muito legal conhecer essa galera e ver que é todo mundo muito legal, não tem nenhum ator aí né Uau, toda semana uma emoção diferente, toda semana um burbulho, um choro de alegria, de tristeza, uma mistura A emoção pra gente foi também muito forte, aposto que pra quem tá assistindo também Tá na final com a Connie, com o Moisés, que tem as duas representatividades que eu vivencio né, de uma mulher trans e do povo preto Pra mim uma emoção muito grande, tô me sentindo muito honrada de estar aqui dividindo esse momento com eles E pra ajudar a gente a avaliar os coquetéis de vocês, os coquetéis finalistas A gente vai receber uma pessoa muito especial Que vai trazer todo o brilho que esse dia precisa, que esse dia pede Ela conquistou todo mundo com a sua personalidade única E se tornou uma das maiores estrelas do Brasil Muitas palmas pra Sabrina Sato! Estou muito feliz e honrada de estar aqui nessa final E a gente tá, não poderia ter outra pessoa aqui na nossa final Essa grande estrela, né, pra apreciar drinks que vão ser estrela hoje também E apreciar essas estrelas também Aqui o paladar é aguçado, tá? Olha, desafiando já, desafiando já, desafiando já Isso é muito difícil pra vocês agora Como é que é o seu gosto pra drinks? É igual meu gosto pra vida É igual meu gosto pra fé Gente, mas esse brinco da Sabrina Sato parece pesado, hein, bicho? Olha isso aí, bicho A orelha dela esticando aí, cara Estas É igual Como vocês imaginam que é o meu gosto pra drink, hein, gente? Rochelle, como que você imagina? Rochelle O que que foi essa danzinha aqui? Como vocês imaginam que é o meu gosto pra drink, hein, gente? Rochelle, como que você imagina? Rochelle Cítrica 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 Que mais? Que mais? Refrescante Porque você tá sempre se movimentando, sempre dançando Então acredito que um drink mais refrescante é essa pegada Mas o cítrico é refrescante Que mais, gente? Pra cima, né, um drink pra cima Sim Um teor alcoólico bem, bem na média Não tão elevado e nem tão fraco Eu vejo no drink da Sabrina também, sabe o quê? Borbulhas Borbulhas Celebrações Adoro Fala pra gente, então Quem que acertou? Qual que é o seu tipo de drink? Ah, eu acho que os três aí Uma mistura Falaram aí uma mistura boa Se misturar os três, dá um drink babado, então Eita A verdade é que ela não faz ideia do que que ela gosta de drink, né? É muito complicado você perguntar isso pra uma pessoa que não tá ali no meio, né? Não faz drink, não consome isso com frequência Porque a pessoa não sabe bem exatamente o que ela gosta Ela gosta de um monte de coisa, né? Imagina só, gente É isso E só você participou de reality, já apresentou reality Sabe tudo Pra você, qual foi o maior aprendizado? Inclusive, uma história aí da minha vida pessoal Uma das primeiras conversas que eu tive com minha namorada Eu perguntei pra ela o que que ela bebia Qual que era a bebida dela preferida E ela me respondeu que ela bebia cerveja e chevette Essa foi a resposta, e essa é a história Depois de participar de um reality Foquinha, deixa eu falar uma coisa Pra todos vocês que estão aqui Eu acho que depois daqui A vida de vocês não vai ser mais a mesma Pra começar Eu acho que vocês aqui estão sendo desafiados Então, isso provoca na gente se conhecer mais A gente começa em um reality a conhecer o nosso poder Os apresentadores botam o convidado em umas situações Fala aí qualquer coisa Fala aí o que que você acha que vai acontecer da vida deles E aí a pessoa tem que improvisar um textão E essa cara do Sabrina Sato De quem tá tendo que improvisar essa parada toda Começa em um reality a conhecer o nosso poder A gente tá sendo testado A gente vai no nosso limite E só a gente sabe o que a gente passa aqui dentro É muita emoção Mas ao mesmo tempo É de aprendizado, é de diversão É de conhecimento E de muitas conquistas Eu tenho certeza que a vida dos três aqui Já vai ser diferente a partir de agora E uma, acho que uma dica legal também É como não perder o brilho Gente E vai ser importante não perder esse brilho, hein? Olha, vocês têm mostrado muito brilho Os três Cada um o seu brilho Eu acho que... Sabrina Sato nem assistiu os outros episódios, cara Vocês têm mostrado brilho O maior segredo E isso a Foquinha sabe muito fazer E o Márcia também É manter a autenticidade É manter a autenticidade Nossa E no nosso trabalho Então Se vocês fizerem isso Eu tenho certeza que Os drinks vão ser maravilhosos E aqui vai ser difícil escolher É isso aí Se for autêntico O seu drink vai ser uma delícia É isso aí A coquitelaria tem absolutamente nada a ver com isso O campeão, né? Olha só A régua subiu demais, viu? Realmente, assim Eles chegaram na final Já espero que os coquetéis saiam Com uma excelência incrível Exatamente E, ó Você que está assistindo a gente Hoje é a grande final Gente Eu não vou virar crítico de moda, não, gente Mas esse colar da Foquinha, hein? Que que é essa taça Martini virada de lado aí Com essa correntona, bicho? Paz aí, meteu a estileira, hein? Anda Eu quero sim É tipo um 50 cent do bar, tá ligado? Textão emocionado, entendeu? Textão de final Com a hashtag baraberto Em todas as nossas redes sociais Participa com a gente, hein? Olha só Muitas dicas foram dadas Muito aprendizado E De uma certa forma Agora É mata-mata Tu-tu-tu-tu Let's go Uma pessoa já vai ser eliminada Na primeira prova E vocês vão ter que reproduzir um coquetel Que eu não vou falar o que é Nem eu Nem eu Vocês Deverão E tem que demonstrar Que são capazes De utilizar os sentidos Não, pera Calma, catei Eu vou preparar um coquetel Diferente Para cada um de vocês E vocês vão estar vendados E não vão poder ver nada Entendi Sabia Catei Que? Vocês vão ter Um minuto Eu não sei se a A cona Deu uma brisada Ou se a edição Deixou ela meio Nada a ver Ali no calor Ela não Entendi Catei Que? Olha Sabia Catei Que? Vocês vão ter Um minuto De olhos vendados Para identificar O que tem naquele drink Sentir o aroma O gosto E vocês terão que reproduzi-lo Tá, então qual que é a prova aqui Eles vão estar vendados Aí o Marcio vai preparar Um coquetel Para cada um deles Eles vão provar Esse coquetel Sem ver E vão ter que Identificar Que drink é E também Depois reproduzir Esse drink ainda Só tendo provado Então É complicadinha Não é simples a prova É assim Ela parece Ainda mais Com a edição aqui Ainda mais complicada Do que ela realmente foi Porque lá Os competidores falaram Para mim Que eles tiveram Uma lista De possíveis drinks Que podia ter Então Não era qualquer drink Eles não chegaram lá E ó A prova aí Descobre qual que é Eles tiveram Alternativas A, B, C, D e E Por exemplo E aí Dá uma humanizada Melhor nessa prova Porque só você provar O drink ali E tirar da tua cabeça Que drink é Meu Mas é nem profissional Para fazer isso aí Dependendo do drink Dependendo do drink Porque Qual drink Você vai provar Para identificar Também influencia Demais Na dificuldade Dessa prova aqui Como assim Eu vou ter que experimentar Um drink Vendada E reproduzir Tipo assim Tem que ter Muito tato Palavir Muito tato O fato Para conseguir identificar O drink A Kona Inclusive Eu acho que foi a pessoa Que eu mais conversei Aí É quando a gente Se trombou lá A gente inclusive Depois todo mundo Sentou no boteco Lá na frente Para a gente ficar Lá conversando E eu conversei muito Com a Kona Com o namorado dela São pessoas muito legais A Kona tem uma história E a Kona tem uma história de vida Aí Gente Porrada O Márcio prepara os coquetéis Quando vocês voltarem Vamos ter as bancadas E vocês vão escolher E vocês vão escolher Qual bancada Vocês querem ficar Gente Esse colar da Foquinha Em cada lugarzinho Vai ter um drink E esse drink É o drink de cada um Beleza? Beleza São três drinks diferentes Fechado Então vamos lá Que agora a gente vai apreciar O drink do Márcio Daqui a pouco a gente chama vocês Aqui Obrigada Saúde Boa sorte Gente O coquetel número um Que eu vou fazer pra vocês Chama Pinicillin Ele nasce num bar Chamado Ataboy O bartender que inventou Ele chama Sun Rose E esse coquetel é incrível Poucas pessoas sabem fazer Realmente da forma Que Sun Rose executou As pessoas repetem a receita Mas o truque tá Na forma que a gente bate A coqueteleira Eu vou pegar 25 ml de suco de limão siciliano Eu amo Já tenho cítrico Você tá aqui Eu tô até tremendo Eu tô tremendo Olha só Tô tremendo Tô tremendo Fazendo mais tremendo Que isso É isso aí Vocês que pensaram Que não ia ouvir o Márcio Tremendo na hora De fazer drink Olha aí Olha aí Vocês aí que ficam Se auto julgando aí Quando vocês tão tremendo Aí as primeiras vezes Vocês vão pro bar Olha aí o profissional Aí mais de 20 anos De carreira tremendo A base aí Gente Eu vou colocar 20 ml De xarope de mel O mel aqui Ele já tá diluído Em água Tá Certo O primeiro drink É o penicillin É um Um clássico aí Mas eu acho Que complicadinho Assim Pra você provar Identificar qual que é São nuances De sabor Muito comuns Em vários coquetéis O negócio do penicillin É um ingrediente Específico dele Que é mais fácil De você conseguir Abrir aí Clarear a mente Conseguir descobrir qual é 7.5 ml De extrato natural de gengibre Que é esse aí O gengibre O toque de gengibre É o que faz você Identificar o penicillin Um dos erros Que vários bartenders cometem É não colocar o uísque Defumado dentro Mas ele vai um pouquinho Então aqui eu vou colocar 5 ml Olha De uísque defumado Da ira de aia Na Escosta Gente Eu acho assim Que os participantes Eles vão ter que fazer esse? Não Um deles vai ter que fazer esse E aí? Vai E aí? Quem que vai ter que fazer Esse que é super complicado Vai ser aleatório? Vamos sortear Pra ver quem que vai Receber esse drink aí Que é complicadinho? Eu faço assim Com a madeira da Zoe Isso dá É isso aqui Você vai assim Com a madeira É uma madeira na mão E aí? Quando dá pra escrever O nome na coqueteleira É porque tá bem batido Olha Uau Outra dica importante E a ideia de usar A peneirinha aqui É segurar o que a gente Chama de Lágrimas do gelo Tudo que fosse Pedacinho de gelo Que fosse cair E fica na peneira aqui Agora Fica preso na peneirinha Aí eu vou pegar Um esprezinho De single malt Que eu coloquei lá dentro Ó Vou dar Olha Ai, tudo E aí eu coloco Com gengibre confitado Em cima aqui O cheiro é maravilhoso Muito bom, né? Nossa, é bom mesmo Olha que lindo Saúde Nossa, ficou muito lindo Marcia 5ml de uísque defumado Com 50ml de Ballantines 12 Temos limão ciliano Xarope de mel E extrato de gengibre Vocês veem que é Como se fosse um Uísque sour Substituindo a parte doce Por mel E utilizando um toque De extrato de gengibre Não é fácil De você provar Esse drink E identificar o penicilin Assim, não é tão simples Principalmente Pra galera amadora Não é simples E aí, vamos sortear Isso aí pra alguém? Bom De Mais Responsabilidade Muito bom Caramba Perfeito Agora você vai fazer O 2 que é Blood Mary Blood Mary Então assim O segredo é compensar Temperando Então eu vou começar Com o suco de limão Blood Mary Blood Mary Blood Mary É um drink fácil Ou difícil De você provar E identificar qual é Qual o drink é A gente podia tomar Uma aguinha, né? Pra dar uma intercalada Com certeza Isso é muito importante Olha o cheirinho De salada Cheirinho de salada Total Ah, raiz forte Raiz forte Eu não sabia Que é raiz forte No Blood Mary É muito bom É porque não vai Na receita original Até onde eu sei Não vai raiz forte Na receita do Blood Mary Não Isso aí é O toquezinho Do Márcio Eu achava interessante O programa avisar Inclusive isso, né? Ou tô errado, pessoal Ou a receita do Blood Mary Vai a raiz forte, hein? Eu acredito que não, hein? Vai Ah, o suco tradicional Geralmente o pessoal Coloca a 50 e meia ali Eu gosto de colocar 40 45 E a gente faz um choi no bar Que é isso aqui, ó Faz o quê? Que susto Blood Mary Eu não queria cair tudo Pelo amor de Deus Eu não queria poder fazer isso Olha a cor, olha a cor, Foquinha É por isso que é só apresentadora, entendeu? Eu não queria poder fazer isso Na primeira oportunidade Ia cair tudo na gente Vou tentar uma vez, vai? Vai Quero ver Uma mão só abre e outra desce Isso aí, ó Perfeito Agora volta Foi bem Essa briga mudou bem No throw in, gorra Que legal Outra escultura agora, olha Olha Ai, que lindo Ih, tá tremendo o Márcio, hein? Vou até dar um Vou até dar um Outra escultura agora, olha Olha Ai, que lindo Olha, que lindo Gente, é minha cara isso E o Márcio gosta de ficar ali, ó No pé do ouvido dos competidores Ali, ó Quando eles estão preparando o drink Eles estão nervosos Ele fica ali, ó Fica só o diabinho no ouvido ali Eita, tremendo É Ó lá Vou pegar o manjericão E vou aromatizar Aqui em cima com o manjericão Então em cima do coquetel Eu dou dois sapinhos pra Presta atenção Estou fazendo o coquetel pra vocês Mas aí tá lindo Olha que lindo Print Aê, fofinha Tô prendendo, tô prendendo Márcio Eu não tô acreditando nesse drink Montar todo o coquetel em um copo longo Cubos e mexer bem Com uma colher galerina Montar, gente Mas peraí O Márcio não bateu não? O Márcio fez throwing, né No No Bloody Mary, pessoal Então Throwing Se você fez o throwing Você não montou um coquetel Um coquetel montado Ele é feito Todo direto no copo Você vai pegar todos os Os ingredientes Colocar Misturar direto no copo Isso é um coquetel montado Quando você Bate esses ingredientes Ele é um batido Se você fez throwing Ele é um tipo de De shake, né Então Sei não, hein Pessoal da produção É Eu entendo Não é Provavelmente um bartender Que escreve essas coisas aqui Né Essas descrições Mas Fica uma dica importante É A descrição Do coquetel Nos detalhes É muito importante Na coquetelaria É Você só colocar Essa palavra Montar Na descrição Do coquetel No modo de preparo Você influenciou Toda a forma De preparo Desse coquetel Se eu estou Preparando um coquetel Eu sou um bartender Profissional Pego uma receita Para preparar um coquetel Está escrito Montar todo o coquetel Em um copo Eu entendo Que eu tenho que utilizar A técnica De criar De preparar Um coquetel montado E aí Já Cagou toda a receita aqui Porque se você Montar esse coquetel Só montar Ele não Vai ficar Legal Assim não Você não Vai ter Diluição No suco De tomate O que vai Deixar ele Ainda grosso Você vai ter Um teor Alcoólico Meio alto Apesar do Márcio ter Colocado um pouco Menos Mas mesmo assim Sei lá Complicado A produção Devia ter Tomado um Cuidadinho Com isso aí E o terceiro Drink agora O Negroni Boa Adoro O Negroni O que é isso aí? Vermute tinto O que é isso aí? O Negroni Boa Adoro o Negroni O que é isso aí? Vermute tinto Vermute tinto Que dá Aquele amargo Na verdade Vai trazer Um toque Vinhoso Herbáceo O amargo Agora Vinhoso Essa palavra Existe? Um toque Vinhoso Sei não Peraí A produção Tá pesquisando Aqui Da cor de vinho Com sabor de vinho Com propriedades Do vinho Vinhoso Existe vinhoso Tá certo Márcio É o Biter italiano Ah É isso mesmo 60 Então Biter italiano Que é pra não falar Campari Né pessoal Campari não pagou Tá aí no programa E aqui Bifiter London Dry Amo Bifiter London Dry É um toquezinho muito legal Que vários bartenderes do mundo fazem No Negroni Pouquíssimas pessoas fazem É dar Umas gotinhas de biter de laranja Olha Gente Esse é um toque legal pro Negroni Eu curti muito essa dica aí Eu nunca pensei em pingar biter de laranja no meu Negroni Muito bom Inclusive muito foda a tatuagem do Márcio aqui É um experimento E mexe, mexe, mexe Aí temperatura Bom Vou trocar aqui Olha que lindo esse joelo Lindo Pra cada um Faz toda a diferença Toda a diferença Belíssimo E vai completando Eu não sei qual o drink agora ficou mais bonito Não, tá difícil Cada um Um é muito diferente do outro, né Cada um tem seu estilo Impressionante esse Vou pegar aqui uma laranja Eu sempre chamo isso de sorriso Porque eu acho que as pessoas devem sorrir mais no ar Cortar um gombo de laranja e colocar assim Dessa forma Na forma de um sorriso Olha Que lindo Amei É uma obra de arte mesmo Nossa, é muito bonito Eu acho que é um coquetel muito minucioso, né Ele é extremamente assim Entrega no gosto Tudo que ele precisa entregar Não tem muita firula Nossa Muito equilibrado É isso, não tem firula também Então, e é muito equilibrado, Márcio É, o equilíbrio do Negroni não tem muita dificuldade, né pessoal Sabemos que o Negroni é feito com partes iguais, né Aí é fácil de manter equilibrado Bom, então participantes vendados Já tivemos uma aulinha do Márcio aqui E na nossa frente a gente tem as bancadas Um, dois e três Cada uma com um drink diferente E vocês vão escolher um número que vai ser o número da bancada Vamos começar então pelo... Ah, então é... tem uma aleatoriedade aí Moisés, aqui na minha ordem Quando eu assisti o programa lá, junto com todo mundo, não dava pra ouvir muito bem o que tava falando Muito barulho, era um telão Moisés, escolhe o número Number one Um Eu vou na três Três E Rochelle Na dois Então cada um de nós vai levar eles pras bancadas Legal, foi aleatório Massa Vai começar você que tá aqui? Vai ser as mãos Vai lá Eu me vencei com todo o meu coração esse momento Eu desejei muito e eu acho que por isso que eu consegui chegar aqui E aí pessoal, qual que vocês acham que é o mais difícil de notar, de perceber no paladar? Qual que é o mais difícil? Qual que é o mais difícil, aliás, qual que é o mais fácil, né? Pra mim, eu acho que o penicilin é o mais complicado E o Blue Mary, eu acho que é o mais fácil Apesar de que o Negroni também é muito fácil, né? De identificar Pra quem gosta do Negroni, quem já tomou algumas vezes o Negroni, é bem fácil Me sinto muito feliz e muito vitorioso de ter chegado até aqui Valendo! Valendo, valendo, agora pode Sensacional, Marcio Pode colocar o dedo Sente Experimenta Explorar bastante, né? A bebida Pode explorar bastante a bebida Pode explorar, ver tudo que tem Ai, meu Deus Três Dois Um Copo no balcão Pode soltar Tá certo Ai, eu tenho medo de quebrar as coisas Não, não, não tira a venda Mastiguei, senti, enfia o dedo no copo É bom que você não pode só provar o drink, né? Você pode também mexer no copo, né? Identificar pelo formato do copo De repente pegar a guarnição na mão Comer a guarnição Facilita Ó, o abracei Faltei colocar no meu braço e sai correndo Deu pra sentir o drink que vocês experimentaram? Vocês sacaram qual que é o drink? Sim Certeza que vocês sacaram Bom, pra essa prova, vocês terão as bases Absolute tradicional Absolute citron Absolute vanilha Absolute apiche Bifitter London Dry Bifitter Botanics Bifitter Pink Chivas 12 Chivas 13 Chivas 15 Chivas 18 Ballantines Finest Ballantines 12 Ballantines Bourbon Finish E também Lila Então respirou fundo Preparou Preparou Seja todas as bases do programa Todos os patrocinadores do programa Quer dar o valendo? Vamos lá Vai você 3 2 1 Eu peguei o drink que eu mais temia Que era o Bloody Mary E o meu coração gelou Você pegou todos os ingredientes certinhos? Tá foda Sim Todos começaram bem Começaram pela bonição Só fiz potes E estava preciso Qual é o seu drink, Moisés? Meu drink é o Felicilin Tá confiante? Tô, tô confiante Tá nervoso Boa sorte Boa sorte aí pra você A pessoa focadíssima na final ali E os outros conversando com ela Deve ser muito difícil mesmo isso Tá tudo certo aqui? Tudo certinho, Massa, com você Tudo ótimo Lembra do corte que eu falei Que o corte deveria ser muito preciso? Bem precisinho Quando você experimentou O corte estava super preciso, não estava? Estava Ótimo Tô querendo deixar mais próximo possível E conseguirei Unidunidê, salame lingue, bula evadil, negroni É você Pelo jeito, já dá pra sacar o que você tá fazendo Qual que é o seu drink? Blood Mary Blood Mary Você identificou de cara? É, é o cara da pimenta, do salsão Como você tá sentindo com essa prova? Apavorada, querida Apavorada? Não, amiga Põe a mão no meu coração, vamos ver Você gosta de Blood Mary? Ai, não aprecio muito, não Assim, não é uma coisa tipo Ah, que delícia, não Entendi Ah, que delícia, não Eu tô com a Rochelle, viu? Vou falar pra vocês Não é isso Cuidado pra sentir todos os ingredientes Sim Cuidado pra não ficar uma sopinha, né? Sopinha de tomate Já se passaram sete minutos Faltam três minutos apenas, hein, gente Três minutos Eu aceleraria isso Vamos acelerar, vamos acelerar A Sabrina sabe como colocar Nossa Pô, agora eu vou elogiar também o brinco da Conazayon, hein É o brinco do Tanjiro Ah, esse coração Claro que sem perder a qualidade Com toda certeza Não queria apavorar, não Mas a gente acabou de provar o drink do Márcio Richelle, você acha que não vai o limãozinho em cima cortadinho rapidinho? Pô, o Richelle fez montado mesmo, hein Olha lá, misturou tudo no copo, bicho Richelle, você acha que não vai o limãozinho em cima cortadinho rapidinho? Pois é, esse spray é dentro do coquetel ou é fora do coquetel? Essa mão que você tá limpando o chão, você vai servir o coquetel com ela? Não O Márcio aqui, ele deu pelo menos a dica aqui da produção pra Rochelle, né? Cantou a bola mesmo Richelle, você acha que não vai o limãozinho em cima cortadinho rapidinho? Pois é, esse spray é dentro do coquetel ou é fora do coquetel? Essa mão que você tá limpando o chão, você vai servir o coquetel com ela? Não, vou lavar antes de servir Olha só, você acha que não precisa de um twist de laranja em cima? Corna, presta atenção Twist de laranja? Ah tá, é que eu não vi o Márcio fazendo isso quando ele preparou o Negroni Eu vi só ele botando a rodela mesmo Ó, o Márcio dando dica nos segundos finais Eu colocaria um twist aí em cima pra aromatizar Cinco Quatro Três Dois Um Tá uma boa prova Vamos pra cima Bancadas limpinhas, hein? Aí sim Olha, dá gosto de ver, hein? Quem toca mais na bancada, podem relaxar Seu coquetel é o? Negroni Acredito que seja o Negroni Certeza Tenho certeza Eu acredito que eu tenha entregado o Negroni legal O que você achou? Você tá confiante? Olha, o Negroni, por mais que seja um drink simples de composição Tem até campeonatos muito famosos de Negroni Tem campeonatos incríveis que eu acompanho e fico muito atenta E a guarnição você ficou atenta também? Atenta também Você provou? Experimentei um pouco da laranja Eu senti o cheiro também, o aroma da laranja ao redor O tipo do gelo, o tipo do copo Tá legal O tipo do gelo também, você acha que você acertou? Acredito que sim, acredito, acredito Pô, a Kona pegou o melhor drink dos três aí pra preparar Porra, o Negroni não tem erro O Negroni são três ingredientes em partes iguais É muito difícil errar uma receita de Negroni aí Eu não sei achismo Detalhista Vamos lá E o de preparação mais complicadinha dos três é o Bloody Mary, né O mais difícil de perceber no paladar é o penicilin Mas o Bloody Mary é o mais difícil de preparar Ele tem molho, né Ele tem coisinhas assim que você usa gotinhas Então é uma parada bem mais... Bem mais... Delicada, né O Márcio fez esse drink? Pô, Sabrina chapou, meu Acabou de beber Tá? Sem comentários Aqui a gente faz... Obrigada Seu coquetel é o... Bloody Mary Tudo que você sentiu no Bloody Mary Você tem certeza que colocou aí dentro? É, eu senti... Ardeu minha boca, né Senti sal, mas... Não sei se esse sal é tão bom Pimenta do reino Tinha uma azeitona, sentinho, salsão Tomate Vodka, eu acho que é isso Não sei se tá perfeito, meu Mário Tá ótimo, Rochelle Tá similar? Ficou ótimo Tá todo mundo similar Eu só não faria esse drink montado Direto no copo Mas... Tá ótimo Tá? Obrigado Não lendo Ai, amiga Ainda não tenho certeza se foi a forma correta de fazer o Bloody Mary Mas acredito que tenha ficado bacana Tá lembrando a macarronada pro Pomodoro da minha mãe? Ai, amiga Sem chuchar também, né Isso pode ser bom ou pode ser ruim Sem chuchar, Sabrina Pelo amor de Deus Rochelle Obrigada, Rochelle Muito obrigada, Rochelle Obrigado a você Me deu umas traumas isso aí Seu coquetel é o... Penicilin Você experimentou a guarnição do que tava na sua bancada? A guarnição não Eu nem sei o porquê que eu não provei É muito nervoso ali na hora É, o que que o Moisés fez aqui? Ao invés dele colocar a bala de gengibre Que é a guarnição correta de um penicilin Ele colocou um pedacinho ali É um quarto de roda de limão, né Não é a guarnição certa É, e é isso São detalhes que fazem toda a diferença Por que você não experimentou? Porque quando eu provei ele Eu já soube qual drink era E eu já tive a ideia de qual seria a guarnição apropriada pra ele Você tem certeza que é essa guarnição? Sim É, aí que foi o erro, né Obrigado Mas... Em defesa aqui do Moisés É... Não sei se vocês lembram Quando a Rochelle tava fazendo o Bloody Mary O Márcio deu a dica Coloca um pedaço de limão aí Ele falou o que teria que ter colocado lá em cima, né Será que era o limão? Acredito que sim, sim Você tava bem tenso, né? Sim Ah, não é pra menos, né? Obrigada Obrigada Moisés Obrigada Moisés Obrigada Moisés Obrigado E aí, o que vocês acharam? Tinha alguma similaridade no que vocês provaram, no que eu fiz pra vocês? Não era assim, né? Nossa, o drink do mar Uma lembrança Mas tiveram uns ali, né? Que estavam mais parecidos, outros menos E nos acha que a questão, mais uma vez, foi o equilíbrio, né? Que pegou pra todos Eu acho que eles perceberam o que eles tinham que fazer Eles tiveram uma boa intenção Acertaram muitos ingredientes Mas eu acho que o nervosismo atrapalha muito nessa prova Negroni? É O convidado sempre tem que fazer um comentário muito genérico, né? Interessante, é gostoso aí Tem um clássico dos clássicos É muito perigoso fazer esse drink, assim Eu não tenho nem muito o que falar O drink é a primeira vez que eu faço Só espero ter feito com equilíbrio E aí, sabemos? Acho que sim, né? Chegamos no acordo? Com você aqui, eu sei que estou sempre no acordo Uma tensa entre os brothers Moisés Moisés Rochelle Cona Vocês são os finalistas da terceira temporada do Baraberto Você tem noção disso? Sim E de pensar que o Moisés chegou aqui apostando tão pouco em si mesmo Apático Literalmente tremendo na base Já a Cona Não se emocionou nervosa Estava aqui, ó Mas falou tudo o que queria Falou quem quisesse ouvir E foi bonito de escutar Obrigada Rochelle Foi uma montanha russa de emoções Aqui, ó Altos e baixos na velocidade da luz Olha, durante eu achar que ia chegar na grande final Eu tive alguns momentos de vacilo ali Mas eu queria muito estar ali São três personalidades completamente diferentes Mas unidas pela coquetelaria e por uma causa De cada um de vocês É lindo de ver essa final Cada um aqui tem uma história Mas os três se empenharam muito Os três cresceram dentro desse reality É, e eu tô muito feliz Tô muito honrada de estar aqui De novo Eu acho que a Sabrina não assistiu esse reality Essa grande final Ou será que assistiu, pessoal? O que vocês acham? O que vocês acham? Fala pra mim nos comentários aí Eu comecei a minha carreira participando de um reality assim como vocês Então eu sei que não é fácil Tudo que vocês viveram aqui Mas que o que vocês aprenderam aqui dentro Independente de quem ganha Independente de quem sai agora Vocês vão levar pra vida Eu tô muito orgulhoso com tudo que eu entreguei Então eu me sinto muito vitorioso De estar aqui numa final De ter acertado o drink Moisés que você... E é mesmo, Moisés, vitorioso, caralho O que você achou do seu drink? Você achou que faltou alguma coisa? Você achou que você mandou bem? Foi a primeira vez que eu fiz Eu acho que eu mandei bem Só que eu quero saber ouvir do mestre Você, Rochelle? Bom, eu experimentei o do máximo Tentei aguçar os sabores que tinham ali dentro da minha imaginação Espero que tenha um paladar parecido Ou pelo menos próspero E o seu negrone, Kona? Hoje eu falei isso que eu entreguei As medidas estavam organizadas na minha cabeça Da melhor forma possível Desde a guarnição A Kona tá com a tranquilidade Da pessoa que pegou o negrone, né, minha gente? Daquele que, né... Não dá pra errar Não tem como Ainda Kona que manja do que tá fazendo aí Não errou nada E ter conseguido entregar Eu tô feliz por isso Por mais que eu tenha feito um jogo Onde eu fui me estabilizando Sustentando Segurando Pra depois mostrar um pouquinho mais de mim E tentar olhar ao meu redor De como funcionava Pra poder conseguir chegar na final Eu joguei também Teve diferenças de técnicas aplicadas No qual eu apliquei O corte não tava tão preciso Quanto deveria estar preciso Rochelle Quando você começou a experimentar ali Eu gostei muito que você pegou a guarnição E começou a comer a guarnição Mas ao mesmo tempo Faltou certos ingredientes Que casassem Com o seu Bloody Mary Pra que processe Todo o conjunto de equilíbrio A tona Faltou ingrediente no Bloody Mary Eu não preste atenção na receita Que apareceu aí Não sei nem se apareceu a receita Moisés Como que você Faz um coquetel pela primeira vez E não experimenta a guarnição E olha que a Sabrina falou Comam as guarnições Comam as guarnições Ela deu a melhor dica da prova de vocês Reconhecer coquetéis assim não é fácil Então vocês três estão de parabéns Porém Porém Um de vocês três Se despede do Bar Aberto Agora Mas sai daqui Gigante Com grandes portas abertas O terceiro lugar Da terceira temporada do Bar Aberto É Você Moisés Parabéns Moisés Eu espero levar o que eu aprendi aqui E o conhecimento que eu tenho Pra mais pessoas Elevar o nível da coquetelaria De Peruíbe Da Baixada E do Brasil Porque quando a gente aprende uma coisa Quando a gente fica bom nisso A gente tem que passar adiante Eu não sou da Baixada Parabéns pela trajetória Moisés Incrível Cara Fez muito coquetel legal aqui Mostrou muito que manja Do que tá fazendo É isso aí mano Mas eu acho que eu posso pedir a permissão De falar Por todas as pessoas da Baixada Que são orgulhosas de você Obrigado Obrigado Você veio Você começou pequeno Entrou direto numa saideira No primeiro episódio E tá saindo gigante Vai voltar pra Baixada Com as pessoas Batendo palmas Em pé pra você Mas o Moisés Não vai passar muito tempo Na Baixada não Ele me falou Que vem pra São Paulo É aqui que estão as oportunidades Pra ele Você tá ligado Moisés Que eu já falei pra você Quando você estiver por aqui Tem um lugarzinho lá no Red Pra você hein meu rei É nóis O Brasil inteiro Acompanha essa história Você emocionou com a sua história E te conhece Agora E você é incrível Você só evoluiu aqui nesse programa E peruíbe para o mundo Pra você Preto De quebrada O que você tem no seu coração O que você quer Pra sua vida Por mais que pareça Tá distante Você consegue chegar Acredita Acredita Tenha fé Porque tem alguém lá de cima Que tá olhando por você E nós somos capazes De chegar onde nós quisermos Mandou visão Moisés Rochelle Conazayam Vocês são as finalistas A terceira temporada Travesti no comandor da nação Travesti no comandor da nação Travesti no comandor Traviarcado meu amor Final 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 Traviarcado É muito bom Tô muito feliz Qualquer uma das duas Que vencer Vai ser muito bem godado Esse prêmio Porque a gente quis muito A gente viveu intensamente Esse programa Cada uma do seu jeito Do seu modo Mas eu quero esse prêmio pra mim Bom Tudo muito que bem Muito que bom Mas temos a prova da final A grande prova da final Mais surpresa Amigas, amigas Premiam a parte Né, minha gente Estamos vindo por aí Então bora respirar um pouco E daqui a pouco A gente chama vocês Então bora Pra nossa Saideira final E a gente tá aqui Ó Numa posição diferente Porque Temos convidados Com certeza Inédito também, né É E aí, quem são os convidados De hoje, pessoal? Exatamente Olha quem tá aqui Aê Que chique, gente Olha a Jade A Jade já retornou como? Com o estilo Ai, que saudade Que a gente tava da Jade Gente E aí, gente Como que vocês estão? Obrigado Ótimo Felizes Felizes E ansiosos Por essa grande final Tem torcida? Sim Tem Sim Pode falar Pode falar Gente, olha a torcida Só a Rochelle? Eu sou libriana Tem porra também Eu sou libriana Eu tô nas duas 55 anos Boa, boa Então vamos chamar elas? Vamos, né? Nossas finalistas Da terceira temporada Do Bar Aberto Podem entrar Com a Zion e Rochelle Ah, elas não sabiam Quem ia dar essa galera toda aí Que legal Encontrar os colegas do programa Foi sensacional Passou um filme aqui, né? A gente viveu tantas coisas Nessas semanas Que a gente viveu junto Meu, vocês matam a gente Vai chegar uma hora Que alguém vai simplesmente Cair, despencar Desmaiar Nossa, ver todo mundo Olhar pros rostinhos É uma sensação de primeiro dia Vai ajudar a dar mais força pra vocês? Sim Total E esse é o momento de vocês, né Márcio? Nossa, com certeza É o momento de trazerem tudo realmente Que vocês aprenderam Em todos os episódios Tudo aquilo foi dado de dica Olha só Trazer a personalidade A grande chance na final De mostrar quem vocês são Toda essa força Todo esse vigor que vocês têm E somente o coquetel Será o campeão E esse coquetel campeão Vai levar um bar feito Especialmente pra sua casa Uma viagem pra conhecer Destilarias de Absolute Chivas Ballantines B-Fitter E Lile Bom, vocês estão prestes A fazer a prova Que vai mudar a vida de vocês Sim Essa hora de vocês transcenderem Porque nessa prova Vocês vão criar Um drink Que tenha a ver com vocês Com a trajetória de vocês Que mostre a trajetória de vocês Que mostre quem vocês são Show de bola Então é autoral, hein Prova de autoral Então Sassi, eu tenho uma dica Pra elas nesse momento Gente A autenticidade Vocês têm de sobra Sim A personalidade de vocês É muito forte Então eu acho que agora É ter foco É o que vocês precisam E bom, vocês lembram dos tablets? Sim A dica de ouro final? Sim Aquela dica? Aham Hoje não é do tablet Hoje temos a dica de ouro Aqui em pessoa Olha Mais dicas Mais dicas Mais dicas Mas agora é a dica A dica da final Dica, a dica No começo eu sempre ia falando de gelo pra vocês Aham Assim o gelo Utilizem sempre no muito certo E ele é quase o último A ser colocado no copo Ou na taça Pra entregar o papel Muito gelado Ok Tá bom? Bom, vocês vão ter 10 minutos Com aquela passadinha básica no mercado Que vocês já sabem muito bem Então Valendo! Vai Cona! Vai Rochelle! Vai Travesse! Vai Rochelle! Vai Rochelle! Vai Cona! Vai Cona! Vai Rochelle! Vai Rochelle! Vai Foquinha! Vai Foquinha! Vai Foquinha! Vai Marcinho! 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 Tá com ela no final já me deixa uma grande ganhadora Já vim torcendo por ela de muito tempo já Meu coração sempre foi dela E tô bem, tô torcendo pra mim, tá? Então assim, não é porque eu tô torcendo pra senhora gata Que eu vou te entregar De mão beijada não, também vou lutar Sim, eu fiz aqui É uma redução de manga com maracujá Pimenta da Jamaica E vinagre de maçã Posso provar? Pode Esse drink ele vai me acompanhar durante a vida toda Porque é um sabor que me agrada muito É um sabor que me remete Grandes emoções É legal, hein? Ó, o que que ela fez aí? Ela falou que foi uma redução de manga com maracujá Pimenta da Jamaica E vinagre de maçã É... Isso tem um nome, tá? Não é uma redução Isso é um shrub É... É como se fosse um xarope Quando você troca a parte líquida De água pra vinagre É bem legal Fica uma espécie de xarope ácido, assim É bem interessante Gostei dessa ideia aí De manga com maracujá E... E pimenta da Jamaica Ficou bem interessante Quando eu consegui ter meu primeiro emprego Né? De cadeira formal E desde então ele é o meu drink favorito Eu vou dedicar esse drink É o chum, né? Esse é um autoral dela Que ela já faz há um tempo A minha mãe O nome desse drink vai ser Ah, é eu É Isso Já se passaram cinco minutos Já foram cinco, hein? Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Drinque muito especial Que eu tô trazendo hoje Que inclusive Foi o drink que me fez voltar A pensar em trabalhar Com coquetelaria Sejam muito bem-vindas! Oi, meus amores Vamos lá Qual que é o toque da cona aí? Hum... O que que não falta nesse dedo? Vai fazer Jambu Jambu? Uma florzinha de jambu Infusionada com o Absolute Que é uma vodka Gostosa Que pode Infusionar várias coisas Dentro dela também Então trouxe a florzinha Que foi soltar Tem um nome esse drink? Tudo começou com o sol É uma adaptação Que eu já fiz Vamos ver E o jambu é o que vai surpreender a gente Eu espero que vá assim E ela não tá trabalhando Quebrou? Quebrou? Caraca Quebrou a taça? Quebrou a taça Aí ferrou, né, minha gente? Já tava no finalzinho do drink No finalzinho do tempo Faltam somente dois minutos Rochelle Acelera Você vai colocar tudo agora Você vai concentrar Respirar Sem parar Vai embora A calma da Rochelle é impressionante Com a calma a gente consegue resolver tudo Mesmo no momento de desespero Então, mesmo com o coração acelerado Mesmo com desespero mental Que agonia que dá ficar aqui Últimos segundos Foquinha em últimos segundos Caramba, ficou bonito esse drink da Kona, né, gente? Nossa senhora, olha essa cor, cara Essa espuma em cima Ficou muito bom, hein? 7 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo Acabou-se Ó, esse daí tá misturadão, tá bonitão Mas os outros aqui parecem ter dado uma concentrada De produto aqui no fundo, né? Chaveca ele, amiga Chaveca ele Chaveca ele Chaveca ele Chaveca ele, amiga Acabada, amiga A taça quebrou no último momento Você conseguiu fazer outro A tempo Sempre com você e com emoção Sempre com emoção Sempre com o coração saindo pela boca Nossa, ela tá caixinha com a gente gritando O que você quer que a gente sinta ao experimentar esse drink? Eu quero que vocês sintam citricidade, doçura, amor Vamos ver? 50 ml de bifiter no Londrá E tem 50 ml dessa redução de manga e maracujá Que na verdade é um shrub 25 ml de suco de limão siciliano Mas agora que eu tô parando pra pensar Pode ser uma redução mesmo, né? Porque ela parece ter evaporado bastante do vinagre ali Porque ficou bem denso, ficou grosso, né? Então pode ser uma redução mesmo Água tônica, fatia de manga, ramo de hortelã Pó, força, coragem e liberdade A receita é feita basicamente com alguns elementos, né? De saudações ao chum Nas suas oferendas, como manga, né? Maracujá E aí eu comentei com um pouco de roxélico, no ruxiliano O gin que tanto me atrapalhou nesse programa E pimenta da Jamaica Faça propaganda pro pessoal de casa Obrigado Obrigado a você É um drink em homenagem à música Baby 95 De uma cantora trans preta chamada Linique Que a música já começa Tudo começou com sol O que você quer que a gente sinta ao experimentar o seu drink? Bom, eu espero que sinta um cítrico mais refrescante Com maracujá, com limão tai chi, biter de cacau Interessante demais É um cítrico de cacau Interessante mesmo 60 de Absolut Caramba, é bastante, hein? Pra dose desse drink Deve ter dado... Ó, e ainda tem o Absolut Tradicional infusionado com jambu Mais 10ml Então 70ml de... De vodka aqui Tem mais 10ml de licor de maracujá com rapadura E tem o Bitter É bastante alcoólico esse drink, pelo jeito Dudu, você acha que eu vou sentir a tesão? Ué, você não queria um drink enérgico? Essa é a ideia Você não brindou Você não brindou? Foi muita... É um drink tropical Pra um curtir realmente um sol Que traz um pouco do jambu Então ele é todo pensado numa coisa bem Brasil Bem pezinho no chão Quando a gente prova jambu Qual a sensação que tem de dar na boca? Dá uma leve tremidinha Dá uma leve tremidinha Depende muito das infusões também que são utilizadas Então, a quantidade que você utilizou Foi só pra dar uma leve tremidinha Sim Obrigado Bom, gente Tivemos aqui pra convivência deles Invadir uma convivência dos participantes, hein? Um lugarzinho mais reservado É bom conhecer o lugar novo, né? É mais reservado Você vê que tá todo mundo aí Gente, esses drinks Essa decisão Tá difícil Cara, eu ouvi dizer que essa salinha reservada aí É um porão, hein? Na verdade, aquilo que você não espera nada Aparece alguma coisa legal E aquele que você acha que é muito louco Não vem nada, né? É complicado Eu achei um bem pretencioso O outro, assim, mais básico Eu não quero errar Tecnicamente tem erros, né? Esteticamente Mas eu acho que a gente vai ter que decidir pelo sabor, né? Será que a gente tá falando da mesma pessoa? Eu acho que sim Eu tenho certeza que sim Então Vamos dar um título agora? Com certeza Com certeza De mancinha, de mancinha, de mancinha Trá Fochelle Trá, 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 trá Muitas emoções E não podia ser diferente Com as duas, né? Olha, eu pude acompanhar hoje a grande final Mas claro que eu vi a trajetória de vocês aqui nesse jogo E foi muito emocionante Eu acho que vocês duas conseguiram imprimir Papo Reto Rolou umas trajetórias muito legais, né? Adorei a participação de todo mundo aí Em especial aí das duas finalistas Parabéns para as duas Rochelle e Cona, maravilhosas No último drink Na última prova Muito do que vocês aprenderam aqui E muito do que vocês passaram na vida Eu senti que vocês Sabendo, falando qualquer coisa Vocês marcaram Esse bar aberto Sim Marcaram essa temporada O Márcio segurando um incrível troféu do bar aberto Terceira temporada Que é uma taça A coquetelaria e o bar É um ambiente Para mim de extremo acolhimento É um acolhimento de pessoas Então todo mundo é bem-vindo A coquetelaria não tem cor Ela não tem credo Ela não tem gênero Ela tem amor E a gente transcende amor Dentro do que a gente faz com as nossas mãos Preciso relembrar que vocês são duas amadoras Sim A partir de agora A partir de agora as portas Preciso lembrar que vocês são amadoras Que isso Márcio Pra que isso bicho As portas escancararam pra vocês Entrarem no mercado profissional Lógico que a jornada pra vocês Se tornarem profissionais Uma jornada longa aí Bem longa De muitos erros De muitos acertos De muitos encontros e desencontros Mas de muita aventura Posso lembrar do primeiro dia que eu entrei atrás do bar Há muitos anos atrás E eu trago no meu coração Todas as pessoas que puderam agregar na minha vida Então espero que com as portas escancaradas Vocês possam realmente lembrar desse momento Lembrar das pessoas que agregaram a vocês Estarem nessa final Porque vocês merecem Ela sonhou muito com esse momento Eu sonhei muito com esse momento também A gente correu atrás Chegar aqui sozinhas A gente não chegou A comunidade trans tá aí se ajudando Se apoiando todos os dias É E meu Gravar um programa desse Competir num programa desse Cara Deve ser super desgastante Cara O pessoal comentou né Eles chegavam lá muito cedo de manhã Chegavam lá às 6 da manhã Pô tinha gente que vinha de longe A Rochelle mesmo é do Rio de Janeiro Ficou hospedada em São Paulo Então é Super cansativo pra todo mundo Com certeza super desgastante Parabéns pra todo mundo que competiu Só por estar lá Só por participar desse negócio Só por gastar essa energia aí E agora aproveitar esses caminhos aí Que se abriram né gente Vamos ver quem é campeã do bar aberto A edição é o divisor de águas Na história da coquetelaria do Brasil O que eu tô falando aqui Vai além dos drinks que a gente provou aqui A coquetelaria por muito tempo Habitou um lugar mais privilegiado E o motivo desse reality De ele existir É mudar isso O prazer de demonstrar um bom coquetel É um direito de todos E aqui a gente quer democratizar O acesso a esse trabalho tão antigo E graças a todo mundo que passou por aqui E principalmente a vocês duas Hoje o Brasil Tá aprendendo o que é coquetelaria E ver vocês duas Vindas de lugares Onde portas muitas vezes Só se fecharam Como vocês mesmos falaram Se corando aqui Mostra que a gente cumpriu a nossa missão Muito, muito, muito obrigada Por transformar essa competição Numa aula de coquetelaria De coragem e de vida As duas são vencedoras Com certeza Mas só uma de vocês Escreve o seu nome Pra sempre na história do Bar Aberto Boa sorte Boa sorte E a melhor partender Amadora do Brasil É você Rochelle Rochelle Que legal hein Parabéns Rochelle Pô Parabéns mano Eu quero agradecer A minha mãe As pessoas que me rodeiam Que me amam Estão me dando força Para encarar todos os dias A minha vida Que não é fácil Eu luto não só por mim Mais populares de pessoas Que estão atrás de mim Buscando uma oportunidade Eu estou tendo essa oportunidade De ser que a gente pode ser premiada Por aquilo que a gente é Como a gente é E esse prêmio É o que eu sou Eu entreguei meu coração Fui eu E eu agradeço muito a Deus Agradeço a minha mãe Oxum E a todo mundo que me acompanha Pedrinho eu te amo Viu Mandou um beijo pro conge Então espero que essa final E essa grande ganhadora Represente a todos nós A comunidade trans Comunidade baulum Comunidade LGBTQIA+, Um beijo A todos os participantes trans Dolor Aberto até aqui E que venham outros Outras e outras também Que a gente ocupe esse espaço Cada dia mais Porque também é nosso Afinal o bar é o que? Aberto Queria agradecer A nossa convidada Muito legal gente E tem um impacto aí Poderoso nessa vitória Que é o fato da Rochelle Ser a primeira mulher trans Vencedora de um reality show No Brasil Não sei se no mundo Mas sei que no Brasil Interessante É importante isso né Maravilhosa Gente Ai gente eu amei Estar aqui com vocês O futuro é nosso O futuro é de vocês Arrasaram muito Queria agradecer Ao meu parceiro Márcio Só aprendi também muito aqui Obrigada Demais Eu queria agradecer A incrível Maravilhosa Companheira semanal aqui Semanal E queria agradecer Você aí Que assistiu a gente Que torceu Que mandou aí Sua torcida Seu texto Com a hashtag Baraberto Nas redes sociais Muito obrigada E não para por aqui Se você quer continuar aí Desgravando a coquetelaria Aí ó Escaneia o QR Code Que aparece na tela Clica no link da descrição Para acessar o nosso e-commerce oficial Segue o Baraberto Em todas as redes sociais E lembre-se sempre Se beber não dirija Mantenha a moderação Intercale sempre com água E também uma comidinha de preferência É lógico Valeu Até a próxima Agora a dica do Marcio Eu estou aqui para dar uma dica incrível para vocês Por favor hein Marcio Sem dica aí De cortar usando a faca Segurando a faca nos dedos Segurando a lâmina nos dedos Por favor hein Marcio Matizar Como dá cheiro no coquetel de vocês Vou mostrar para vocês Três coquetéis fáceis Primeiro com copo longo Bastante gelo 50 ml de vodka Absolute tradicional Com suco de cranberry Pega uma laranja E tira uma casquinha A parte da fruta virada No topo do coquetel E apertar o sentido do coquetel Espremer todos os óleos essenciais É espremer E jogar a casquinha dentro do coquetel O segundo Gelo Absolute Citron 50 ml E completar com água tônica Agora eu vou mudar para a casquinha de limão Eu vou fazer uma moedinha Aromatizar por cima Mas o drink é só água tônica e vodka? E uma casquinha de limão Esse é o drink? Jogo a casquinha dentro E terceiro copinho baixo O primeiro é só suco e vodka Tijelo Vodka absoluta A pitch 50 ml Vou completar com ginger beer E vou aromatizar com folha de hortelã Em cima do coquetel Dá dois tapinhas Esse também né Bem simplão É o ginger beer É vodka E é o hortelã Toda a aromatização das folhas Dá uma leve girada E coloca no cantinho Saúde É isso Acabou né gente Acabou o bar aberto Terceira temporada É Muito legal Gostei da temporada Tenho várias ressalvas Que eu comentei Durante a temporada Pra vocês A principal delas Que eu gostaria de De comentar aqui agora É sobre os convidados né Espero que na próxima temporada Tenhamos mais convidados Profissionais Mais convidados Da área da coquetelaria né Pra ter mais comentários De coquetelaria Que seja mais focado Em coquetelaria mesmo Vamos dar o like aqui Vamos deixar o comentário É isso aí gente Parabéns Parabéns Já mandei o like aí É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa jornada Aí do bar aberto Aqui comigo Tá aí a final pra vocês Vem um pouquinho atrasada Mas veio E aí Você Pensa em algum Outro reality Algum outro conteúdo Que vocês gostariam De ver aqui Eu reagindo Comentando aqui no YouTube Pra vocês Deixem nos comentários Aí desse vídeo Que eu vou considerar Beleza Então Beijo Me segue no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E até o próximo vídeo Tchau tchau